Raniperotti, cortando as vigas do equipamento, para fazer a base de sustentação metálica do equipamento. São vigas grossas, palmas grossas. Estamos aqui na produção da Raniperotti, demonstrando um pouco, fazendo uma caldeira. A parte toda de montagem, aqui vou começar a montar um engenho 8x10, começando a fazer a montagem dele, os mancais, o castelo já está pintado, acabamento, pintura, tudo muito perfeito. As moedas já estão no chão, vamos para acabamento e pintura agora também. Ali já está pintando uma base de sustentação do Engenho 8x10. Está pintando a doutora para o baixo. Raniperotti dentro da produção. Reparem que a estrutura do equipamento todo, sobre vigas metálicas, vigas com almas grossas, com almas grossas. Fazendo toda a questão de pintura. 12x6 para poder a gente fazer o encaminhamento. Aqui são todos rolos de moenda maciço, onde só tem um furo para a gente colocar o eixo. E é tudo enxavetado. São todos os rolos que nós vamos fazer o encaminhamento nessa semana. O eixo já está sendo preparado para poder fazer o encaminhamento. Um eixo menor que o eixo da moenda de Podesa. Aqui são moendas 10x14. Tem moendas 12x16 que estão ali. São rolos de moenda 12x16, já estão prontos também. Vamos para o fogo. Já foi feito a retífica do furo. Rádio de chaveta. Aqui depois vai a bacia de inoxidável. Ela já está pronta. Ela já foi afusada. A gente coloca depois da pintura o melhor acabamento. Lá estão todas aquelas prateleiras, tudo de pé de aplodição, tudo inacabado, pronto. E é isso aí. Parte da caldeira, vai colocar os espelhos, estou colocando o tubo da sornalha. Curadeira que a gente cura peças mais grossas. Estamos agora fazendo um torneamento de um bronze. Uma calde de bronze de moenda. Uma calde 10x14. Fazendo a usinagem dele. Usinagem de precisão, usinagem fina. Esse é uma calde de moenda 10x14. A base praticamente já pintada agora, o 8x10. Acabamento, estrutura. Pintura. Muito bem feito. Rangerote. Solda. Pintura. Pintura. Uma cinta melhor. Um artigo especial. Está sendo montado agora o 8x10. Cone perote. E é isso aí. Suplementário. Vai para pintura agora também. Tudo já praticamente pronto aqui, lá, aqui. E amanhã a gente termina de fazer a montagem final. Desse equipamento. Montagem. Montagem toda é feita com óleo, ajustagem. Equipamento novo, 8x10. Toda montagem é feita. Equipamento roda liso. Moenda rodando no mancal de bronze. Muito bem polido, lubrificado. Montagem de equipamento novo. E a gente vai fazendo essa montagem, item por item. Ajustando, lubrificando. Rame perote. Desenhando o que puder. Acima tem que... Tem que botar uma chave aqui para rodar ele. Que moenda é pesada. Fazendo montagem. Vai bica de saída, vai bica de entrada. É feito toda a calibração, ajuste. Na hora da montagem. Rodando liso. Bem lubrificado. E o que é isso? Liso. Liso.